Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar para vocês esse envelope simples, a dobradura mais fácil do que o anterior que eu gravei essa semana e também muito lindo, bem elegante para colocar cartinhas, cartões que você quiser mandar aí para as pessoas, seus amigos, familiares, tá bom? Obrigada a todos que estão seguindo o canal C.A.T.L.E. Quem ainda não é inscrito está chegando agora, bem-vindo também, se inscreve e acompanha aqui nossos vídeos, tá? Esse envelope pessoal também fiz com papel A4, tá? Ele tem 17 por 10, o tamanho 17 no comprimento e aqui 10 de largura, tá? Coloquei um adesivozinho aqui, fica a seu critério, colocar ou não, você faz aí do jeito que você quiser, pode desenhar também, né? Já vi algumas pessoas desenhando nos envelopes. Então fica muito legal aí, do jeito que você escolher decorar o seu envelope, tá bom? Então vamos lá, passo a passo. Você vai precisar de uma folha A4, tá? De cola e régua, ok? Então pessoal, aqui vamos fazer a marcação aqui no meio da folha para ficar certinho, tá? Vamos marcar só essa parte aqui de cima, só essa altura aqui, tá bom. Aí vocês vão entender o porquê. Então vamos abrir nossa folhinha e dobrar aqui no meio essas duas pontas, tá? Por isso que a gente precisa daquela marcação lá no meio que a gente fez no início, tá? Vamos alinhar aqui as pontas, vamos alinhar e marcar aqui do lado. Ok? Estão alinhadas aqui nossas pontinhas. Agora vamos dobrar aqui no meio. Aí vocês vão ver que realmente tá toda alinhada aqui, tá? Não precisa marcar aqui não, que essa parte aqui não vai ser muito significativa para a gente não. Agora vamos prestar atenção aqui nessas pontas. Nessas pontas aqui vocês vão dobrar dois centímetros, tá? Vamos dobrar aqui dois centímetros nessas pontinhas. Aqui. Dois centímetros é o que você vai dobrar. Pronto. Pronto. Marcou. Vamos voltar. Abrir nossa folha. E você já tem aqui, ó, uma pontinha dentro. Marca ela para dentro. Aquela é só trazer para dentro também, aquela outra ali na ponta. Só trazer aqui para dentro. Pronto. Tudo marcadinho aqui, tá bom? Até agora o nosso envelope não precisou fazer nenhuma colagem, tá? Agora nós vamos dobrar aqui e alinhar aqui com essa ponta. Com essas pontinhas aqui, tá? Alinha aí teu envelope da cor que você preferir, colorido ou com papel A4 branco, se você quiser. Pronto. Aí aqui vamos marcar, tá? Vamos fazer uma pequena dobradura aqui. Tá? Esse detalhe você pode fazer se você quiser, tá? É, tá bom? E essa dobradura aqui, ela vem para dentro. Pronto. Pronto. Já está marcado. Você só coloca para dentro e vai apertando onde já está marcado. Ok? Pronto. Até agora vocês viram que a gente não usou cola. Então chegou a hora de usar a cola no nosso envelope. A gente vai colar aqui, em quantidade razoável de cola, e pegar aqui nossas pontas aqui para colar. Só desse lado e desse. Já está quase pronto, né, pessoal? Nosso envelope, bem fácil de fazer. Você pode decorar aí o seu envelope. Pronto. Já está coladinho aqui do lado, ok? E aqui você vem e pega aqui nessas pontas para alinhar e dobra. Ok? Pronto. Está pronto o nosso envelope, tá bom? E aqui você pode decorar qualquer adesivo, desenho, como eu falei no início. Na hora de colocar a sua cartinha ou o seu cartão aqui dentro. Então você vai só se preocupar depois. Se quiser pode colocar um adesivo aqui, pode colocar uma colinha na hora e pronto. Está pronto o seu envelope, tá? Olha como fica charmoso, legal e também elegante, né? Você pode decorar aí da forma que você quiser, tá bom? E aí, gostaram? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Quem já é inscrito também, continua acompanhando. Deixa o seu comentário, seu joinha, que nos ajuda a crescer aqui o canal. E agradeço a todos, tá? Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri